O orgulho de fazer parte desse grande governo. Isso é um reflexo, como eu disse, de quem trabalha, de quem faz a coisa direita, um governo sério, um governo que tem compromisso com o povo. Então os resultados a gente corre, é muito fácil. E para finalizar, desejar a todo caixense, trabalhador, um feliz dia do trabalho, um primeiro de maio repleto, aquele que ainda não está no mercado de trabalho, não perca a esperança, nós temos uma faixa de 25 mil currículos, 25 mil cadastros, e tivemos a sorte em duas semanas de colocar 84 novos trabalhadores efetivamente no mercado de trabalho. E como eu disse, é reflexo de um grande governo, governo que eu tenho orgulho de fazer parte. Então muito obrigado pela presença, hoje é dia de festa, não é dia de pronunciamento, aquele pronunciamento extensivo, hoje é dia de alegria, de dizer a cada trabalhador, trabalhadora caixense, que Deus continue iluminando. E a esperança, nunca esqueça, acredite que ela chegará com a realização de um sonho, que é ser um trabalhador, que vai trazer, não só o sustento para ser, mas como eu disse, para a satisfação, para a alegria e para a manutenção de toda a sua família. Não vamos esquecer que depois dessa solenidade, nós temos a corrida, a tradicional corrida do trabalhador. Então, todos os maratonistas, eu queria também agradecer pela participação desse grande dia festivo. Não muito obrigado.